Nossa, velho, eu ia começar o vídeo abaixado aqui, mas olha o estado dessa cadeira. E fala aí, rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem entre o Sporting e o Porto. Como de costume, quem acompanha o canal sabe que quando o time ganha aqui, eu venho vestindo aqui o manto do time, né? Então cá estou eu com a camisa do Porto, que ganhou ontem de virada em cima do Sporting, na casa do Sporting, por 2x1. Finalmente, né? Porque se não me engano, foi o terceiro confronto dos clubes e deu tudo empate, cara. Tava na hora isso aí, uma vitória aí, né? Então vamos conversar um pouco sobre o vídeo. Não esquece, rapaziada, esse vídeo aqui não é uma análise, então eu não vou fazer uma análise de cada minuto do jogo, tá? Já vou deixar bem claro aqui no início. É um vídeo pra gente conversar um pouco sobre o jogo e algo relacionado ao jogo. Então é mais um bate-papo aqui do que uma análise. Eu já estou deixando bem claro aqui, né? Você vai falar, ah, Thi, você não falou do tal lance aos 5 minutos e 25 do primeiro tempo. Tá, não é uma análise. E outra, rapaziada, esse jogo aqui passou no Brasil, começou, o jogo era 5h45, se não me engano. E eu saí do trabalho, era 6h, cheguei em casa umas 6h30, mais ou menos. Então, pelo menos o primeiro tempo eu não acompanhei, eu não consegui assistir nada. Eu não sei se foi bom ou ruim eu não ter assistido, porque depois que eu fiquei sabendo do primeiro tempo ali, eu acho que não fez tanta diferença assistir, não. Felizmente pra mim, né? Não pra vocês aí que estavam assistindo o jogo inteiro. Tudo aconteceu no segundo tempo, cara. Quando eu estava assistindo, não sei se é eu que trago a sorte ali pro jogo, eu tô achando que tem coisa a ver. Esse jogo aí valeu pela semifinal, né? A galera fala que é meia final, né? Em Portugal. Mas a semifinal aí da Taça, lá na casa do esporte, no José Alvalade. Onde, querendo ou não, apesar de ser um clássico, por ser em casa, né? O favorito ali era o esporte. Por isso e também porque no campeonato português estava fazendo uma campanha incrível ali. Então, querendo ou não, o esporte era favorito. Então, esse placar foi muito bom pro Porto. Apesar que eu acho que quando é clássico, cara, não tem favoritismo. Porém, no fim das contas, era ali favorito. E foi ele mesmo que abriu o placar no segundo tempo ali mesmo com o Sarabia. Com o cara, que golaço, velho. Um golaço de fora da área. Se eu não me engano, ele pegou de primeira. Eu não lembro exatamente do lance. Mas, cara, foi um chutaço de fora da área. Eu estava assistindo ali na hora e eu fiquei, caraca, meu irmão. Então, ali no começo do segundo tempo, como o esporte abriu o placar, cara. Eu achei que o esporte até ia acabar levando ali a vantagem no jogo. Uma, porque estava jogando em casa e também porque depois que fez o gol, parece que o esporte deu uma crescida ali no jogo, né? Eu falei, pô, esse cara vai buscar o segundo gol ali, velho. Só que aí teve o pênalti pro Porto aos 56 minutos ali do segundo tempo. Eu não vou entrar aqui no mérito, rapaziada, se foi pênalti ou não, tá? Porque sempre que acontece esses lances aqui nos Jogos de Portugal, a galera briga muito, velho. Briga muito. Eu sei que cada um tem sua opinião, então eu vou deixar os comentários abertos aqui pra você dar sua opinião. Se você acha que foi pênalti ou não, comente aí. Eu não vou entrar no mérito aqui se foi ou não, se foi roubado ou não foi. Eu não quero briga, quero paz. No fim, foi pênalti, o juiz deu pênalti. Então, foi um pênalti em cima do Ivanilson ali. Então, o Tareme cobrou o pênalti ali que foi sofrido pelo Ivanilson e empatou o jogo ali contra o Sporting, 1x1. Depois desse gol aí, o Sporting deu uma melhorada, porque eu senti que no primeiro gol do Sporting o Porto deu uma, né? Só que depois desse pênalti e gol aí pro Porto, eu senti que o Porto deu uma crescida. Tanto é que o Porto depois virou o jogo de novo com esses dois caras, né? Que eu falei no primeiro gol, que foi o pênalti em cima do Ivanilson. E o gol do Tareme, dessa vez, foi ao contrário. Cara, o passe do Tareme de letra foi, cara, assim, não foi um golaço igual do Sporting, mas pra mim foi uma jogada muito bonita. Um passe de letra do Tareme e um gol de frieza ali do Ivanilson, porque ele dominou a bola dentro da área, perto da pequena área ali. Ele ainda teve o domínio da bola e depois chutou, bateu meio que na trave e entrou no gol e conseguiu tirar do goleiro ainda. E de novo esses dois jogadores, né? Porque o Tareme, apesar de ser um meio, eu acho ele meio caneludo, velho. E pra mim é um jogador muito bom, velho, porque ele tá sempre na área, tá sempre fazendo gol, já fez golaços. Deu esse passe muito bonito ali pro Ivanilson, então, assim, o passe do Tareme ser meio caneludo, a galera às vezes me critica. Eu acho ele muito bom jogador, ele faz uma função muito boa ali no Porto. E o Ivanilson também, eu lembro quando o Ivanilson foi contratado pelo Porto, a galera perguntou muito pra mim, Ah, o Ivanilson joga bem. Eu nunca tinha assistido um jogo muito assim do Fluminense pra mim saber se ele jogava bem ou não. E eu achei que ele ia chegar lá meio assim. Como eu nunca tinha assistido nenhum jogo, eu não tinha certeza de como ele ia chegar lá, né? Mas tá me surpreendendo, tá fazendo bons jogos, bons gols, tá rendendo ali no time do Porto. Então o Ivanilson tá me surpreendendo também. E aí, cara, depois desse segundo gol do Porto, eu senti que o Sport tentou começar a correr atrás e meio que começou a dar espaço mais pro Porto, né? Porque o Porto começou a jogar melhorzinho ali no segundo tempo. Porém, por pouco, por pouco, eu não venho aqui gravar esse vídeo pra falar sobre o empate. Porque nos acréscimos do segundo tempo, o juiz deu oito minutos, nos acréscimos, eu acho que nos dois minutos do acréscimo do segundo tempo, teve uma cobrança de falta ali do Sporting e uma cabeçada. Que assim, cara, foi uma defesa milagrosa do Porto, velho. O cara pegou pulando assim no cantinho com a mão, velho. Nossa, que defesa linda, velho. Então com esse resultado aí, muito importante pro Porto, o Porto saiu na frente aí dessa semifinal ou meia-final, né? Em cima do Sporting, o próximo jogo dos dois na taça vai ser agora no Estádio do Dragão. Então eu achei uma boa vantagem ali pro Porto. E agora eu quero ver como que vai acontecer no segundo jogo. Tá marcado, deixa eu ver aqui, eu acho que pro dia 20 de abril. Sim, aproveitando pra comentar, é o segundo jogo que eu assisto, assim, dos dois clubes esse ano, né? Acho que dia 11 de fevereiro, se não me engano, teve um jogo entre os dois. Cara, muito bom. Eu acho muito da hora ver os dois, porque dá uma disputa gigantesca. Se não me engano, é o terceiro confronto dos dois esse ano. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas os outros dois jogos foram empate, né? Tava na hora de alguém sair ali vencedor já. Mas é isso, então, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que foi pênalti ou não sobre o jogo. Se vocês estavam assistindo em casa, se foram pro estádio assistir. Eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que vai passar no segundo jogo, se vai ser o Porto ou o Sporting. Deixa aí sua opinião. E é isso, então, rapaziada. Espero que vocês gostaram do vídeo. Não esquece de deixar o like e até para os vídeos. E fui! Valeu!